Leo Gamesplay, se você curtir, deixa o like, se inscreve no canal, ajude a gente a chegar a mil inscritos. E aí? Onde está? Awaiting orders. Over. All units proceed to Richmond and Victoria. All right. Let's do it! Let's move! Go, 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 go! Fire! Come and get it! Stun'em! Don't give up! There are too many of them. Don't hold them! No! No! Where did they come from? Never! No! 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 It's like this! Take this! Die! You want some more? No! 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 Seis anos passaram por esse incidente horridíssimo. Foi logo antes que eu tomo minuto de proteger a minha filha do presidente, que ela foi abdução. Eu pensaria que meu primeiro trabalho... tinha sido uma pesquisa de risco. Eu estou sob o presidência de te salvar. O que? Meu pai? É o outro lado da ponta? Sim. O caminho está quase fechado. Take out qualquer coisa que pode interferir com nossos planos. Vamos lá! Vamos lá! Resident Evil 4 Resident Evil 4